Uma professora é flagrada tentando entrar com 30 celulares no presídio Ataliba Nogueira. A reportagem já subiu. Tiago Santos, o que você viu lá? Essa mulher sentada no banco da delegacia, como se nada tivesse acontecido, é uma professora de português. Mas não se engane, ela tentou entrar com todos esses celulares no presídio professora Ataliba Nogueira em Campinas. A professora foi flagrada ao chegar na penitenciária para dar aulas no período noturno. No momento em que ela passou pelo aparelho de raio-x, os agentes perceberam que na pasta dela não havia apenas livros. Estava assim, recheada com 30 celulares. Os aparelhos são de vários modelos e marcas e havia de todos os tamanhos. Os agentes conduziram a mulher para a delegacia. Os celulares foram apreendidos. Aqui no distrito, o delegado consultou o código dos aparelhos e descobriu que nenhum deles era roubado ou furtado. Nesse caso, a mulher assinou um termo circunstanciado e saiu pela porta da frente da delegacia. A polícia quer saber para quem ela entregaria a encomenda. Os agentes também descobriram que um detento engoliu 69 papelotes de maconha. Ele voltava do trabalho e, assim como a professora, foi flagrado ao passar pelo scanner.